Três novos títulos de animes foram anunciados, porém, um deles é muito polêmico, tendo uma versão com censura e outra sem censura. Muito polêmico! Novidades também sobre No Game No Life e informações sobre segunda temporada de mais um anime confirmado. Ficou curioso? Vem comigo! Novos animes anunciados, galera, pra gente. Realmente fresquinho lá do Japão, tem várias obras fazendo sucesso na Light Novel. Eles anunciaram não somente um, dois ou três, muitos títulos, somente essa semana. Eu vou te contar mais ou menos o que vai rolar nesses animes, cara, que vão ser fabricados. O primeiro anime vai ser o anime Isekai Shoukan, que basicamente conta a história de um jovem ali que foi invocado em um mundo de magia, salvou aquele mundo, se tornou um próton, um herói, famosinho ali por ele, cai numa armadilha e ele nasce novamente em Tóquio ali com um bebezinho. O cara, então, era um fraquinho, foi pro mundo de magia, ficou forte e voltou a ser um bebê. Ai, que vida é essa, cara? É uma mistura aí de vários animes, né? Mas eu tô curioso pra saber. Infelizmente, a gente não tem trilha até essa data dessa obra, quando sair eu solto pra vocês aí, mas a arte é muito bonita. A gente vê uma garota demônia do lado dele muito bonita, uma humana comum e ele no meio. Será que ele vai ficar no meio desses dois mundos? Ou ele vai ser só um humano comum? Eu fiquei curioso pra saber o que vai pegar nessa história. Outro anime que também foi confirmado foi Sorario Utility, galera, que é um anime de golfe. Eu, particularmente, fiquei meio assim, com o pé atrás, porque é anime de golfe, sabe? Será que vai ser bom? Só que a gente não pode ter preconceito, porque a gente viu que Shokugeki no Somar, anime de comida, foi muito bom. A gente vê que esse anime de basquete, que faz sucesso aí, eu não assisti muito, é muito bom também. Todo mundo fala bem. E quem sabe o anime de golfe vai ser bom? Pelo menos a arte conceitual é muito bonita e o autor não deu a sinopse ainda. Então a gente não sabe como que vai ser essa história. A gente sabe que é um anime de golfe e que o estúdio é muito bom. E aí, será que esse anime vai prestar? Galera, agora eu vou falar de um anime que vai te surpreender, cara. Achou que se o Matos do Arém ia ser polêmico? Vou falar de 3Bio Ato, galera. Esse é um nome muito maior que isso. Vou resumir aqui. Basicamente, é um anime da garota que quer um cara passivo. Isso mesmo, cara. Eu fico até sem palavras. Sim, galera, é um anime que tem um conteúdo que não é pra crianças. Não é pra você que tem 16 pra baixo, não, galera. Na verdade, vai dar pra você assistir. Esse anime foi anunciado, vai ter uma versão com censura, né? Né? E outra sem censura que eu vou ver, né, galera? Basicamente, é um anime que vai ser muito polêmico, que foi anunciado, é muito polêmico mesmo. Que vai contar a história de uma jovem que... Assim, galera, eu não li a obra, eu tô vendo a sinopse. Então, se eu tiver errado, você me corrija aí que eu li a sinopse. Conta a história de uma jovem, galera, que ela namorava. E nesse namoro dela, o cara era muito agressivo naquela hora H. Ele meio que... Pelo que eu entendi, meio que ele machucava ela. Ele gostava de um negócio bem forte, bem intenso, né? Daquele naipe. Então, imagina que ela não gostava. Ela gostava de um romance, um beijinho. Ela gostava de fazer um amorzinho bem tranquilo. E o cara, não. Ele gostava de... Daquele jeito. E ela foi e terminou com ele, por causa dessa situação. E ela começou a procurar outro namorado. Porém, ela queria um namorado passivo. Um cara tranquilinho, que dava um beijinho, passeava com ela. De vez em quando ia rolar um amorzinho. Mas era um amorzinho daquele jeito. Ela conhece esse cara. Conhece um cara bonito, legal. E ela começa a namorar. Eu acho que namorar se envolver com esse cara, né? Que é um cara passivo. Porém, ela descobre que no final das contas, esse cara não é passivo. Ele finge que é um cara tranquilo. Mas ele é um cara super da ativa, que ele gosta daquele jeito. Eu não posso usar a palavra, cara. É basicamente isso aí que você está pensando mesmo. É um anime que é focado nisso. Não chega a ser aquele outro gênero, né, galera? Mas é isso aí, galera. Eu não entendo esses caras que estão fazendo. Vai ter a versão com censura e sem censura. E ela fica num dilema. Se ela vai ficar com ele. E como que ela vai resolver essa situação. Porque ela começou a se apaixonar por ele. E ele gosta daquele jeito que ela não gosta. Ela quer devagarzinho. Ele quer forte. O pau vai quebrar, cara. Eu não sei como que eu falo isso pra vocês. É um anime polêmico que vai bombar. Tô curioso. E a gente vai trazer no canal. Shumatsu no Arengu. Esse eu tenho que trazer, cara. Nossa, cara. Que eu tô até curioso pra saber. E a gente vai assistir sem censura, né? Quem é de maior, quem for de menor, com censura. Tá ok? Tá ok? Me responde. Com censura. Tá bem novinho. E você que é mais velho, bora sem censura. Galera, e nesse vídeo vai ter também notícia de segunda temporada de anime confirmado, galera. Dessa vez é um anime que eu ainda não acompanhei a sua primeira temporada. Eu vou falar pra vocês de Love Life. Eu ainda não assisti. Não sei te falar se é um anime bom. Só que se tá tendo segunda temporada, é um anime bom, cara. Com certeza. Então dá uma chance pra esse anime. Corre pra assistir que eu também vou assistir basicamente conta a história de uma jovem ali pela sinopse, né? Que ela quer ser... Ela quer mostrar sua música pro mundo, só que ela tem vergonha de cantar em público. Basicamente é isso, galera. E mostra o drama dela. Realmente, galera. Eu já tive banda. É muito complicado você cantar em público no começo. Dá uma timidez. Sabe? Pra você falar em público. Igual você apresentar trabalho em escola. Depois você se solta. Então vai contar o dilema dessa jovem e tal. E eu acho que foi bem interessante essa obra. Porque eu não vejo motivo pra uma obra de música, né? Com menininhas. Dá uma segunda temporada. Então a história deve ser muito boa e envolvente. Se você assistiu, diz aí embaixo nos comentários se realmente vale a pena assistir a primeira temporada. E aguardar a segunda que foi confirmada, galera. Então sim, a gente tem segunda temporada também nesse vídeo. Darlinzinho, eu conto ou você conta, cara? Eu conto. Deixa que eu conto. Você trouxe sorte pra gente. Agora eu conto. Galera, saiu informações agora de No Game No Life. Pra você que tá ansioso pra essa obra. Eu tô muito ansioso, cara. No Game No Life, a primeira temporada e o filme foi muito bom. Porém, nada saiu. Porém, recentemente, galera. Tá saindo muita notícia desse anime. Muita notícia dessa obra. O autor voltou a escrever. Inclusive, o autor é brasileiro. Pra você que não sabe. No Game No Life, né? Bate palma aí que é do Brasil, cara. O autor brasileiro, cara. Foi lá pro Japão, né? Pra escrever a obra. O cara é muito bom. O que acontece, galera? Ele voltou a escrever a obra. Lançaram vários active figures. Mas não é isso que eu quero falar não, galera. Hoje, no Twitter, na conta oficial, galera. Eles lançaram uma informação que dia 27 de novembro é pros fãs ficarem no Twitter ali que eles vão dar um anúncio de uma informação nova e muito importante dessa obra. Assim, cara, pra que os cara faz drama? Cara, pra que os cara faz drama? Galera, eles lançaram essa bomba do Twitter ali. Tá na moda. No Twitter, galera, eles estão lançando os hype. Aí, depois de um dia, eles soltam. Então, galera, dia 27 de novembro vai sair uma notícia de No Game No Life. Infelizmente, o vídeo de hoje não é a notícia que eu queria dar. Eu queria falar No Game No Life. Segunda temporada é confirmada. Mas não é hoje, galera. Mas anunciaram que vai trazer uma notícia bombástica no Twitter. Pra você que não notou, vários animes estão fazendo isso. Eu falei pra vocês de modo que sai sem, né? Que eles anunciaram que traiu a notícia e foi no terceiro temporada. A gente viu que Nagatoro foi ontem ou anteontem. Eles falaram que ia lançar notícia no Twitter e foi confirmada a segunda temporada. Vários animes estão fazendo isso. Agora, Ricardo, tem como você confirmar que vai ser a segunda temporada? É óbvio que não, né, galera? Eu não posso falar isso. Mas 99%, cara, com certeza. Então, sim, galera. Pode aguardar. Pode quase que soltar os foguetes que No Game No Life tá voltando, cara. A gente tem que esperar só dia 27. Então, se inscreva no canal porque eu vou trazer notícia pra você. Dia 27. Acompanha aqui no canal. Eu vou anunciar pra você. Tenho certeza que eu vou anunciar pra você segunda temporada de No Game No Life. Cara, pra você que não assistiu, corre pra ver. Tá uma Netflix. É do lado, cara. O filme é muito bom. Eu prefiro o filme. Você prefere o filme ou o anime? Me conta aí embaixo nos comentários pra você que assistiu. É óbvio, né, cara? Então, dia 27 de novembro. Prepara pra uma notícia bombástica aqui no canal Casa do Nerd. Porque No Game No Life tá voltando, cara. Eu tenho certeza. Não se esqueça. Deixa o like. Se inscreveu no canal. Até a próxima. O quê? Valeu. Até dia 27. Não. Você vai ficar aqui no canal, né, cara? Assiste mais vídeos. Dia 27. A gente desembola mais. Bora lá.